Imagina se tudo que você tocasse, inclusive seu cachorro, tipo esse aqui, ó. Aí você pega, encosta e ele vira uma barra de ouro. É isso que vai acontecer no GTA V hoje. Só que não vai ser só isso. Tudo que eu mirar também vai se transformar em barra de ouro. Aham. Vem pro vídeo de hoje, dá um like, ativa o sininho, comenta que eu vou estar lendo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Oi! Oi, sol, oi, dia, oi, terra. Tá tudo bem nesse mundo? Espero que esteja tudo bem nesse mundo. Quem tá me ligando nessas horas da manhã? Alô? Parabéns, você foi a selecionada do dia para transformar absolutamente tudo em barra de ouro. Do que você tá falando, moça? É telemarketing? Eu não quero telemarketing. Eu me irrito, entendeu, com essas coisas. Eu não entendo o que você está falando. Apenas saiba que você pode transformar tudo em ouro, absolutamente tudo, em 24 horas. O que é isso? Senhora, é... Mo, mo, moça, moça. Eu não transformei exatamente tudo em ouro. Aparentemente, eu transformei minha porta numa barra que muda de cor. Essa é a barra especial, moça. Você também pode transformar com a sua arma tudo em barra de ouro. Meu Deus, moça, mas eu não posso encostar nada na minha casa. Se eu encostar em alguma coisa na minha casa, eu transformo. Daí é... Se eu encostar no meu cachorro, eu também transformo meu cachorro? Sim, tenha cuidado. Se divirte. Próximas 24 horas, é sua. Ah, não. O carro do Franklin, não. Não. Não, 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 não. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Mano do céu, ele vai me matar, velho. Ele vai me matar, mano. Eu não transformei o carro dele em barra de ouro, mano. Não, não, não. Nossa, eu até arrepi aqui. Bom, transformei o carro... Nossa, não foi nem em barra de ouro. Eu fui em barra de... Sei lá que cor que é essa. Uma barra rosa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem. Eu vou pegar minha Nerf lá embaixo. Vamos ver o que acontece com a Nerf. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ah, gostei disso. Eu já vou testar a minha Nerf. Antes eu quero testar uma coisa. Nossa, Mami Longlegs, você tá meio... Um coelhinho. Coelhinho, será que eu transformo você em ouro, coelhinho? Vem aqui, coelhinho. Não, não foge de mim, não, coelhinho. Não foge de mim. Não, coelhinho, não foge. E eu transformei o coelhinho em barra de ouro. Ali, a barra de ouro do coelhinho. Coelhinho, desculpa, eu transformei seu amigo em barra de ouro. Ai, ai. Ai, ai, daí é complicado, né? Será que se eu for... Tive uma ideia. Hoje tá tendo a chegada do presidente. Ou seja, se eu chegar aqui e começar a transformar tudo em ouro, vai que ele me contrata pra trabalhar com ele. Vamos ver, vamos ver. Eu vou começar por esse carro aqui, ó. Vamos ver se ele vai perceber. Vou começar por esse carro aqui, ó. Moça, vai ganhar um presentão, hein? Olha! Nada mal de nada, meu moço. Parabéns pelo seu carro dourado. Eu vou transformar esse aqui. Esse aqui é da polícia. Esse aqui é da polícia. Esse aqui é da polícia. Eu vou transformar a calma da polícia em ouro. Vai, 3, 2, 1. Mano, eu vou transformar todos os... Aquele helicóptero. Se eu transformar o helicóptero... Calma, eu já vou chegar no helicóptero. A limusine presidencial. Vou transformar. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto, transformada. A limusine presidencial. Virou ouro também. Agora esse aqui também. E o último, 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 último. Boa que tá todo mundo prestando atenção nele. E nem tá prestando atenção no que tá acontecendo aqui atrás. Nem precisa prestar atenção no que tá acontecendo aqui atrás. Nem precisa. Eu vou nesse cantinho aqui. Oi, moço, tudo bem? Senhora, peço que você afaste da cerca. Não, moço, você não tá me entendendo. É que dependendo de quanto você me deixar nervosa, assim, eu vou transformar essa cerca aqui em uma barra de ouro. Senhora, isso é impossível. Não, eu tenho 24 horas pra transformar qualquer coisa em ouro. Eu, inclusive, posso transformar essa cerca aqui em ouro. Só me deixa passar, por favor. Eu preciso muito ver o helicóptero presidencial. Não posso deixar a senhora passar. Você não pode, é? Tá bom, então. Então você não pode. Toma! Rô! Rô, rô, rô! Eita, pega. Tudo bem, eu vou transformar em ouro. Não, não, não era barra de ouro. Não era barra de ouro, era pra transformar em ouro. Desculpa aí, presidente. Sai, 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 sai. Olé! Olé, vocês não me pegam. Vocês não me pegam. Tudo que eu transformo... Será que eu não transformo pessoa também? Eu não consigo transformar pessoa. Com licença, moço, eu não consigo transformar pessoa, porque senão... Ai, desculpa, moço. Desculpa, desculpa, desculpa. Muito desculpa. É porque tem muitos guardas correndo atrás de mim, entendeu? Tchau! Buda de boi! Pô, a gente vai me agradecer. Transformei aí quantos carros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carros em ouro. Caramba! Agora eu quero brincar de outro jeito. A minha arma, a minha norma. Diz que ela transforma as coisas em barra de ouro também. Vamos ver. Eita, pega. É barra de ouro aqui ali? Eita, pega. É barra de ouro mesmo. Olha ali. Olha ali. Moça, eu vou transformar a sua garrafinha em uma barra de ouro. Olha ali. Olha ali. Olha que ligo. Eu não acredito nisso. Vou transformar a bola em uma barra de ouro. Ah, mano, que sensacional. O chinelo. Mano, imagina você ter um chinelo no meio da praia e ele virar ouro. Mano. Castelinho de areia. Castelinho de areia. Vamos ver se você... Eu destruí o castelinho de areia. Era pra ver se o castelinho de areia virava barra de ouro também. Deu ruim no castelinho de areia. Tudo bem, deixa eu ver se a prancha vira barra de ouro. Vai. Ih, ali é um castelinho de areia. Eu quero muito ver se o castelinho de areia vira barra de ouro. Vai. Ah, não. Que o castelinho virou barra de ouro. Eu vou fazer uma pessoa virar ouro. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Até o final desse vídeo, eu vou conseguir descobrir como eu faço uma pessoa virar ouro. Ô, senhor bombeiro, você vai ficar muito chateado se eu transformar o seu carro em uma barra de ouro? Sai daqui, moleque. Sai daqui. Ele não se importou. Então o carro dele virou uma barra de ouro. Vou transformar o carro de todo mundo em uma barra de ouro. Imagina você chegar no estacionamento onde você deixou seu carro e tem tudo barra de ouro pra todo lugar. Toma! Barra de ouro. Pra você também, barra de ouro. Pra você também, barra de ouro. Pra você também, barra de ouro. Barra de ouro. Mano, que sensacional isso aqui. Eu tô amando isso aqui. Então, barra de ouro. Ih, era pra ser o panto. Toma, barra de ouro. Ô, moça, moça, moça grandalhona. Vem cá, deixa eu transformar seu carro em barra de ouro. Eu vou transformar o carro de alguém que tá andando pra ver se ele fica muito bravo comigo. Porque toda vez que a gente entra dentro de um carro, ele se compra... Deixa eu ver esse daqui, ó. Que tem gente. Esse carro aqui que tem gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, moço. Peraí, peraí. Não, não. O moço tá me atropelando. Meu Deus, que cara bravo. Vamos ver esse daqui. Moço, peraí, peraí, moço. Peraí. Eu falei que até o final do vídeo eu ia transformar uma pessoa em barra de ouro. Mano, eu transformei o motorista em barra de ouro. O motorista tá aqui, ó. Ele tá literalmente aqui. Eu falei que eu ia transformar uma pessoa em barra de ouro, mano. Eu falei, eu falei, eu avisei. Eu não pensava que fosse assim, mas eu falei que eu ia transformar. Peraí, moço. Peraí, moço. Como é que eu acertei uma... Peraí. Na moral, isso é muito legal. Moça, 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 moça. Será que é só motorista que eu consigo transformar? Não, é qualquer pessoa, né? Vem cá, moça. Não, não, não foge não. Não foge não, não foge não. Ai, tá. Deixa eu pegar você. Você. Ah, não, não é. É qualquer pessoa. É qualquer pessoa que eu faça virar a barra de ouro. Vem cá, você de novo. Você de novo. Não. Olha ali, olha ali. Gente, eu sou muito boa de bala. Fala sério. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa de mira. Eu sou muito boa de mira. Eu melhorei assim, tipo, do meu nível 0 para 100%. Fala sério. Ah, Calica. Isso aqui também vira barra de ouro? Alguma coisa dentro desse negócio virou barra de ouro. O quê? Eu não sei o que foi. O que mais que eu posso transformar em ouro? O que mais? O lixo. Lixo, lixo, lixo. Lixo virou barra de ouro. Tá ali a barra, ó. Ai, o cara da academia. O cara da academia vai ficar muito bravo se eu transformar ele em isso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Moço, transformei. Eu transformei esse negócio aqui em barra de ouro. Olha ali, ó. Pode pegar, ó. Pega pra você aqui, ó. Transformei pra você, moço. O geral fugiu. Mas eu transformei o peso do cara em barra de ouro. Tá valendo. Chegou o momento da minha meta final. Tá ali, ó. Minha meta final. Transformar aviões em ouro. Minha meta final. Vem, 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 vem. Chega mais pertinho. Chega, chega, chega. Mais pertinho. Chega, chega. Será que eu consigo? Acho que não. Você tá de zoeira. Transformou em duas barras de ouro ele. Edição da replay. Da replay. Mano, eu transformei bagaça em ouro. Eu não acredito. Eu transformei aquele tamanho de avião em ouro, mano. Eu tô amando isso aqui. Deixa eu ver se é aviãozinho. Ah, se eu transformei aquele aviãozou um aviãozinho, com certeza eu vou transformar, né? Vem cá, aviãozinho. Transformei, lógico. Ô, moço, volta aqui, volta aqui, moço. Volta aqui, volta aqui. Eu tenho um presente pra você. Olha aqui, ó. Ó, eu tenho barra de ouro aqui pra você. Olha aqui, ó. O carrinho foi embora. A caixa foi embora, virou barra de ouro. E a outra caixa também foi embora, virou barra de ouro. Aqui também, ó. Vou fazer o lixo virar barra de ouro ali, ó. Lixo virou barra de ouro. Barra de ouro. Barra de ouro. Toma, 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 toma. Caraca, que maneiro. Agora chegou a hora do grão final. E se eu conseguir transformar essas casas aqui também em barra de ouro, eu vou ficar muito feliz, cara. Deixa eu ver. Essa aqui tá bem bonitinha, né? Eu acho que foi essa daqui mesmo. Eu já tinha dado uma olhada. Eu acho que vai ser saca só, saca só, saca só. Vamos ver, mano. Vai. 3, 2, 1. Vai, essa aqui também, vai. 3, 2, 1. Ai, que lindo. Transformei tudo em barra de ouro. Imagina se transformar em uma casa em barra de ouro, mano. Não dá. Não dá, hein. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.